As imagens impressionam. A árvore interdita a pista e a água desce pela rua. No Hospital Municipal de Anápolis, a água desceu pela rampa da unidade. Por vários cantos da cidade, cenas de destruição. A forte chuva pegou o Anapolino de surpresa no domingo. Em uma hora, choveu 58 milímetros. Saí do trabalho, aí quando eu cheguei no ponto, a chuva começou. Peguei ela todinha. Mas foi, tá bom, muito bom mesmo a chuva. Tirando a falta de luz lá em casa. No Parque Ipiranga, outra cena impressionante. Uma enxurrada invadiu a área de lazer. Nesta segunda-feira, pela manhã, a gente percebe aqui que na região do Parque Ipiranga, ainda dá pra ver os efeitos da chuva. Olha só, aqui ainda tem os troncos caídos. E essa rua, por exemplo, que dá acesso aqui ao parque, ainda tá cheia d'água. Olha só, vou entrar aqui pra vocês terem uma noção. Os carros tentam passar por aqui, e olha só como é que tá a situação aqui no Parque Ipiranga, ainda pela manhã. As pessoas acabam desistindo, voltam com o carro, porque é bastante difícil a situação aqui. A água tá chegando, a gente não dá pra saber o que é calçada e o que é pista, por causa da chuva que ainda insiste em cair em Anápolis. Perto dali, na Praça do Trabalhador, também no bairro Jundiaí, mais estragos. A árvore caiu em cima dos quiosques. Na Vila Jaiara, seu João também ficou no prejuízo. Ele chegou cedo pra trabalhar, mas teve que dispensar os clientes por causa da falta de energia. Tô com pão na estufa. Se demorar, vai estourar tudo e aí não presta mais, né? Tem que jogar fora. A massa de pão de queijo tá tudo nas vazias. Pão de queijo, biscoito, rosca, tá tudo nas vazias. Em vários pontos da cidade é possível perceber os estragos causados pela chuva. Os ventos atingiram 50 km por hora. Aqui na Vila Santa Maria de Nazaré, a gente vê vários galhos, troncos caídos no canteiro central. Neste bar aqui, a segunda-feira tá sendo de muito trabalho, mas não pra atender os clientes, e sim pra consertar os estragos causados pelo vento e pelas chuvas. O vento atingiu o quadro de energia, eles estão sem energia até agora. O muro também aqui, essa parte aqui, ó, do teto, da estrutura, acabou caindo por causa da chuva. E hoje é dia de tentar consertar tudo isso pra poder, quem sabe, trabalhar mais tarde. Por causa das chuvas e ventos, a subestação Anápolis foi atingida e muitos bairros ficaram sem energia por horas. Até hoje de manhã, tinha gente reclamando do problema. Exatamente 17 horas sem energia. Eu já perdi algumas coisas da minha geladeira. Pra não perder as coisas do freezer, eu tive que mandar pra casa da minha mãe. E não temos nenhuma informação da Enel. Apesar dos estragos, teve gente curtindo a chuva na cidade. Tirando os relâmpos, se o Caim torna tudo nas ruas, tá muito bom. O Elbert também gostou da mudança no clima, mas ir ao trabalho de moto foi complicado. Tudo alagado, tudo lamaçado, principalmente que estão arrumando lá, fazendo a questão de encanamento lá. Aí a lama tudo desceu pra lá, né? E tá muito perigoso mesmo. Tem água caída pela BR, né? Muito... Agora apareceu muito buraco mesmo, que não tinha. Atrasado para o trabalho, ele não pensou duas vezes ao ver a água na pista. Eu vou encarar, né? Não tem como escavar dela, né? Bom, é um prazer! Não tem como escavar dela. Obrigado.